Música Shalom meus irmãos, este é o podcast parte 2 da aula sobre o que é a Torá, qual a importância da Torá tanto para o povo judeu quanto para nós, nós cristãos que adentramos a família do Eterno, que adentramos as raízes da fé, as raízes judaicas e que nós retornamos às raízes judaicas da fé. E hoje nós vamos falar como uma espécie de continuação da parte 1, a palavra Torá foi usada, na verdade é a palavra grega, nomos, a palavra grega usada no lugar de Torá pela Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é a palavra nomos, e essa palavra possui um paralelo com a Bíblia em aramaico, que é a pexita, que usou o vocábulo namosa, que vem da raiz semita nimes, que significa civilizar, bem como um paralelo com a moderna palavra hebraica nimos, ou nimos, que significa ser polido, educado, gentil. Assim, no núcleo da Torá estão os preceitos fundamentais da civilização. Do ponto de vista do Eterno, sem a Torá, nós somos incivilizados. Então, enquanto a palavra Torá significa instrução, referindo-se a tudo aquilo que o Eterno ensinou nos cinco primeiros livros da Bíblia, todos escritos por Moshe, Moisés, as versões em língua portuguesa terminam traduzindo a Torá por lei. Em verdade, a Torá é muito mais que lei de Adonai, pois se relaciona com sua eterna instrução, sabedoria e ensino, ou seja, com sua própria palavra. Nos cinco livros escritos por Moshe, existem vários mandamentos prescritos pelo Eterno, e que, de acordo com o judaísmo, perfazem um total de 613 mandamentos, mitzvot em hebraico, mandamentos, mitzvot. E atribui-se a Moshe ben Maimon, que é o Maimonides, a obra de sistematizar o catálogo de 613 mandamentos, dividindo em positivos, quando o Eterno exige uma ação do homem, e negativos, quando se exige uma abstenção de algo. Positivo são os mandamentos que podem fazer, negativo, os que não podem fazer. Dos 613, há 248 mandamentos positivos, ou seja, aqueles que têm que fazer, que são obrigações, ordenanças, estatutos do Eterno. E 365 negativos, que não podem fazer, que são também proibições, estatutos proibitivos do Eterno. E os rabinos explicam que os 248 mandamentos positivos se referem ao número de ossos, ou órgãos importantes do corpo humano, como se cada osso ou membro disserse ao homem, cumpra um preceito comigo. Já os 365 mandamentos negativos, dizem respeito ao número de dias do ano, que se cada dia falasse ao ser humano, não cometa uma transgressão hoje. Só que a gente tem que entender que isso é uma tradição, para explicar sobre o que significa isso. Isso é uma tradição, bem interessante, não é verdade? Bem interessante. Explicam-se alguns dos mandamentos positivos, obrigações que se extraem da Torá. Crer na existência de Deus, de Elohim, temer a Elohim, Deus, saber que ele é um, amar Adonai, santificar seu nome, reprovar um pecador, estudar a Torá, descansar no Shabat, deve o ladrão, restituir o que roubou, tratar os litigantes, igualmente diante da lei, fazer de sedacar, que é caridade, ajudar o próximo, na medida que você pode fazer, pode ajudar, isso é caridade, isso tudo está no mandamento, positivos, mandamentos que devemos fazer, e que são bons para nós. Salvar a vida dos perseguidos, honrar os pais, amar o próximo, amar o estrangeiro, vários mandamentos positivos, que não só o povo judeu, deve guardar, mas nós, não judeus, que passamos a crer em Deus, servir a Deus, aceitamos Yeshua, aceitamos Jesus como Salvador, nós cristãos, devemos também guardar. E também tem os exemplos dos mandamentos negativos, os proibidos, que não se deve fazer, não crer em falsos deuses, não fazer imagens de ídolos para adoração, não cuvar-se diante de um ídolo, não adorar ídolos, não praticar feitiçaria, não estudar práticas idólatras, não beneficiar-se de ornamentos, que ornar o ídolo, não praticar adivinhação, não praticar bruxaria, não consultar os astros, não profetizar falsamente, não consultar os mortos, não cansar-se com heréticos, não blasfemar contra o nome do eterno, não comer um animal impuro, não comer sangue, não praticar o homossexualismo, não oprimir o empregado atrasando o pagamento de seu salário, etc. Existem vários mandamentos negativos, que o eterno fala que são coisas que não se devem fazer. E esses mandamentos, esses 613 mandamentos, eles são classificados em três categorias. A primeira categoria chama-se Mishpatim, que significa juízos, julgamentos. Os Mishpatim são os mandamentos éticos e morais, e apontam fundamentalmente para o que está certo e o que está errado. Esses são os mandamentos Mishpatim. Tem os Eidot, que são os testemunhos. Os mandamentos Eidot são mandamentos que dão testemunho de Adonai. Por exemplo, o próprio Shabat, as festas do Eterno, a Mezuzá, o Tzitzit, que são as franjinhas que colocam no talit, o manto de oração que o povo judeu usa, do qual Yeshua também usou, e a mulher do fluxo de sangue tocou na orla, quando fala, a tradução está a orla do seu manto. No caso ali é o Tzitzit, meus irmãos, é a franjinha que o povo judeu usava nas suas roupas, nas suas vestimentas, representando que aquele ali era um homem de Deus, e ela sabia que Yeshua era um homem de Deus. Então Yeshua sentiu a virtude e ela foi curada. Então, são esses objetos, como a menorá, que é o candelabro de sete hastes, que representa o próprio Eterno, representa a glória do Eterno, a luz do Eterno, representa Yeshua também. Então, esses símbolos, objetos, esses símbolos como o Shabat, que é um mandamento que deve se fazer, tanto o judeu quanto o cristão, as festas do Eterno, as festas bíblicas, também são símbolos e objetos que são testemunhos do Eterno, testemunhos que o Eterno quer que façamos. E o terceiro é o Rukim, que são os estatutos e decretos. Os Rukim são mandamentos que, aparentemente, aparentemente, não possuem razão de existir. Por exemplo, o mandamento de não misturar lã com linho, não acender fogo no Shabat. É claro que essa questão do mandamento de não misturar lã com linho são tradições, é uma tradição judaica do qual a gente tem que entender os estatutos e decretos disso. Entendeu? São os mandamentos que, aparentemente, não possuem razão da sua existência. Já vimos que, quando estudarmos a nova aliança, a Brit Hadashah, conhecida como o Novo Testamento, devemos nos perguntar se seus ensinos possuem, por base, o Antigo Testamento. Se houver alguma contradição entre ambos, então existirá algum erro de interpretação. Nós não podemos, de forma alguma, pegar o Novo Testamento e interpretar o nosso bel prazer. O Novo Testamento tem base e a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Ou melhor dizendo, a base da Segunda Aliança, do Segundo Testamento, é o Primeiro Testamento, as primeiras escrituras. A Torá, os escritos, os profetas. essa é a base do Novo Testamento. Então, se tiver alguma interpretação que vocês ouvirem alguém falar algo que fere, que está ferindo a Torá do Eterno, que está ferindo os mandamentos de Deus, meus irmãos, temos que ter olhar crítico e ler o contexto. temos que ter isso. Entender o contexto, ter um olhar crítico e ver se as pregações, os estudos teológicos, normativos que estamos estudando, estão ferindo a Palavra do Senhor. Se estiver ferindo a Torá, ferindo a Palavra do Senhor, meus irmãos, em nome do Senhor Yeshua, em nome do Senhor Yeshua, por favor, meus irmãos, atentem, atentem sobre isso. Sintam o temor e vamos buscar as raízes das Escrituras, senão a gente não vai entender nada que Paulo falou, nada que os apóstolos falaram. A gente não vai entender as cartas apostólicas, a gente não vai entender nem Apocalipse, porque tem muita gente que é muito conhecida como um livro que ninguém gosta de ler porque os outros têm medo. As pessoas têm medo de ler Apocalipse porque é o fim do mundo, aquela coisa toda. Então, a gente tem que entender essas coisas também. Muitas pessoas não entendem as lições do Novo Testamento porque acreditam erronamente que a Torá foi abolida. E a Torá não foi abolida. Jesus fala, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18, 19 e 20, ele fala que não veio abolir, ele não veio abolir a Torá e nem os profetas, ele veio plerosai. Plerosai, no grego, significa tornar pleno. A tradução ali é tornar pleno. Ou seja, praticável a todos aqueles que creem que Yeshua é o Messias, tanto judeu quanto das nações, quanto não judeus. Ok, meus irmãos? Yeshua, pode ler na sua Bíblia aí. Leia na sua Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18, 19 e 20. Leia. Vamos compreender isso. Vamos ser como os bereanos e olhar para o Tanar a fim de verificar se isto é realmente verdade. Para entender um pouco sobre os bereanos, meus irmãos, leiam o capítulo 17, do verso 11, verso 11 em diante, do livro de Atos, dos apóstolos. E vocês vão entender o que eu estou falando. O Paulo, nosso apóstolo Paulo, afirmou que a escritura é valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Isso está em 2 Timóteo 3,16, meus irmãos. 2 Timóteo 3,16. E esta escritura que Paulo está mencionando aí é o Tanar, ou seja, é o Antigo Testamento, meus irmãos. Tendo em vista que quando escreveu para Timóteo, quando ele escreveu para o Timóteo, ainda não existia o conjunto de livros hoje conhecidos como Novo Testamento. Assim, se seguimos o conselho do Paulo, o Emissário Shaul, deveremos estudar o Tanar, pois é a escritura valiosa para ensinar a verdade. Então, basicamente, meus irmãos, essa é a parte 2 do estudo da Torá, o que significa. Nós vamos fazer mais e mais estudos mais detalhados sobre alguns assuntos dentro da Torá, dentro da vida cristã moldada na Torá, moldada nas tradições judaicas. O canal tem esse intuito de ser benção para quem vai acompanhar nossos estudos aqui. Então, que o Eterno continue abençoando vocês, que o Eterno possa esclarecer mais e mais a vocês. Estudem, busquem, busquem mais sobre a Torá, sobre a vida do judeu que crê em Jesus. Eu vou dar aqui umas dicas, vou deixar um link também, link de livros, link de canais para que vocês possam adentrar esses canais, se inscrever também e estudar sobre a Torá, estudar sobre as raízes da igreja, as raízes do povo cristão, a raiz do povo cristão é judaica, é hebraica, meus irmãos. Essa é a importância de compreendermos mais sobre isso, que faz parte de nós. Então, que o Eterno continue dando shalom para vocês, dando paz, em nome do Senhor Yeshua, Amashir, Amém.